Música Vai, toma, vai, toma, vai gostosa Toma, 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 vai Quer, toma, é Quer, toma, toma Quer, toma, é Quer, toma, toma Ela vai tomar, toma, 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 toma Piroca até fica, até fica, até fica enjoadona Quer, toma, é Quer, toma, até fica, enjoadona Quer, toma, é Quer, toma, até fica, enjoadona Atenção, Deus aberto, agora vai, vai Vai, toma, vai, toma Vai, toma, vai, toma Vai, toma, toma, toma Toma, 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 toma Vai, toma, tá gostosa Vai, toma, vai, toma Vai, toma, tá gostosa Toma, toma, toma Agora vai Vai, toma, vai, toma Vai, toma, tá gostosa Toma, toma, toma Vai Quer, toma, é, quer, toma, toma Quer, toma, é, quer, toma, toma Ela vai tomar, toma, 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 toma Piroca até ficar, até ficar enjoadona Quer, toma, é, quer, toma Piroca até ficar enjoadona Quer, toma, é, quer, toma Piroca até ficar enjoadona Salve-te, Marques! Tchau! Tchau!